Cantora paraense, Gintz lança faixa autoral apostando no pop amazônico com referências internacionais. A inédita Thelme foi lançada neste sábado 12, nas plataformas digitais de música. Assista agora em... Últimas notícias. A cantora paraense Gintz lançou neste sábado 12, a sua primeira canção autoral, apostando no pop amazônico com referências internacionais. A faixa Thelme está disponível nas plataformas digitais. A música explora sentimentos que envolvem o término de relacionamento, capturando a dor e a busca por respostas. Com colaborações artísticas, o trabalho da cantora paraense é mais um trabalho do produtor musical Fonse e possui na ficha técnica nomes de profissionais internacionais que já trabalharam com Dó, Jaquete e Sante. A artista conta que a melodia foi inspirada por cantoras renomadas como Ariana Grande, Demi Lovato e Billy Eilise e apresenta arranjo que exibe agudos marcantes e um forte refrão. Esse meu projeto oferece uma mistura de sentimentos, retratando de maneira autêntica as complexidades emocionais que surgem durante esse período de transição. Eu gosto de abordar temas comuns do cotidiano em minhas composições e há uma forma que encontrei de mostrar a minha verdade, ressalta a cantora. A produção de Jinx passou por Los Angeles para ser trabalhada pelo engenheiro de masterização Felipe Lizola e foi mixada por Michael Mendes, produtor de Sandy e outros nomes da música brasileira. O lançamento é mais um passo empolgante em minha carreira e oferece aos ouvintes uma experiência musical única e emocionante, que narra sobre a vida real. Eu espero que a canção toque o coração do público e que mais pessoas venham consumir o pop amazônico, um gênero musical que vem se destacando no Pará, sabendo que aqui é feito música com muita qualidade e declara. Jinx é o nome artístico musical da cantora e compositora Jessica Gaignox. Nascida em Belém do Pará, a artista já participou de eventos culturais, como o musical Meninas Malvadas, o concerto Vê Encanta Clipe Vai Se Machucar à Viva, com o curso Talentos Pará, alcançando o primeiro lugar na competição. Além da música autoral, a artista anunciou que em breve terá mais uma canção em parceria com o artista Sidelos Você Mexe Comigo. Leia as últimas notícias do Pará. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.